Quero te mostrar aqui nesse vídeo dois exercícios, dois exercícios, que vão trabalhar três regiões do seu corpo da maneira mais eficiente possível. Vou te mostrar a técnica desses dois exercícios e as variações. Peitoral, tríceps e ombro. Bora pro vídeo! O que eu quero mostrar pra você aqui? Eu quero te mostrar basicamente qual é a diferença de você fazer um trabalho com um banco totalmente reto ou um banco mais inclinado. Eu vou te mostrar essa diferença, a diferença na técnica e como que a sua musculatura vai reagir a cada um dos movimentos. Por exemplo, se eu pego aqui pra fazer um supino básico, tá? Com halter. Lembrando que eu vou mostrar com halter, mas pode ser com barra, pode ser com elástico, enfim, pouco importa. A questão é, se eu tô deitado nessa posição e faço um trabalho aqui de supino, o que eu tô exigindo com esse movimento aqui? Basicamente, o meu ombro, ele tá estabilizando o movimento, ele tá ajudando a dar firmeza no movimento. Então, o meu ombro, ele tá simplesmente estabilizando. Quando eu faço essa descida com essa aproximação do braço na direção do peito, ó, ó, essa aproximação do braço na direção do peitoral, eu trabalho o meu peitoral e quando eu faço essa extensão, ó, esse movimento pra esticar meu braço, eu tô exigindo do meu tríceps. Aí você pode perguntar, beleza, Kai, então basicamente trabalha aqui peitoral, tríceps e ombro nesse movimento, né? Sim, mas qual que é a diferença de trabalhar um pouco mais inclinado ou mais inclinado ou mais inclinado até ficar totalmente reto? Essa que é a questão. São apenas variações que vão mudar um pouco a proporção do seu trabalho muscular. Então, por exemplo, se eu faço reto, se eu vou do 8 pro 80, né? Se eu saio do deitado pro alinhado, aqui em 90 graus, o que que vai acontecer? O movimento, ele vai ser direcionado pra cima, né? Eu não vou fazer pra frente, não tem sentido. Então, eu vou fazer o movimento aqui pra cima, se é com halter, vou fazer pro alto. E aí, o que que tá mudando aqui? O que tá mudando é o seguinte, ao invés de ser um trabalho mais voltado pra peitoral agora, eu tô trabalhando um pouco mais de deltóides, um pouco mais de ombro. Por quê? O meu ombro trabalha com essa elevação aqui do meu braço. Então, ó, o meu braço, quando ele é elevado, esse trabalho aqui, assim, ó, vai trabalhar meus deltóides, meu ombro. E o movimento final de extensão continua sendo o tríceps. Então, qual que é a diferença de deitado pra esse inclinado? Deitado, o meu ombro só estabilizava, eu tinha um trabalho mais potente pra peitoral e tríceps. Agora, com esse trabalho reto, o meu peitoral praticamente não trabalha. Ele tem uma leve atuação, mas ele praticamente não trabalha. E eu trabalho bastante ombro e o tríceps continua atuando. O que que acontece? Peitoral, ele trabalha nessa linha horizontal, quando você aproxima o braço da região do peito. Então, deitado, o peitoral tava sendo exigido. Agora, quando eu tô aqui sentado, ou que seja até em pé, não importa se é sentado ou em pé, o que vai acontecer é que meu braço vai ser pra cima, meu peitoral vai participar bem menos, e o meu ombro vai participar mais. Aí você pode me perguntar, mas Caio, eu já vi aquele supino que senta e faz um trabalho sentado pra trabalhar peitoral. Tudo bem, mas aí é numa máquina onde você faz uma força pra empurrar na horizontal. Agora, se eu trabalho é com halter, o halter ele pesa pra baixo. Então, o halter ele teria que ser aqui, ó, pra cima e não pra frente, né? A não ser que seja uma máquina aqui atrás. Então, o que eu quero chamar a atenção? Você pode perguntar, mas Caio, e se eu ficar no meio do caminho? Aqui. Se eu fazer um trabalho misto, meio termo, o banco inclinado, e fazer um trabalho aqui de peitoral, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você realmente vai ter um trabalho misto, tá? Não tem esse negócio de, muita gente pensa assim, Caio, o inclinado pega mais a parte de cima, o declinado mais a parte de baixo, o não sei o que. Gente, a musculatura, ela é uma só. A gente não é feito de massinha, onde dá pra preencher cada partezinha do corpo. Não é bem assim que funciona, tá? Você tem que entender que o seu corpo trabalha com alguns movimentos. Por exemplo, como eu disse, peitoral trabalha com esse movimento, desenvolvimento trabalha com esse movimento, e quando você mistura isso, vai depender muito da sua técnica. Então, se eu pego, faço um trabalho aqui, aproximando, continuo fazendo força pra fechar meu braço, pra aproximar meu braço, eu vou estar exigindo muito do meu peitoral. Agora, se eu pego aqui um movimento mais aberto, um pouco mais pra cima, assim, ó, aí eu vou estar trabalhando um pouco mais de ombro. Então, tudo vai depender da sua técnica de movimento. É por isso que é tão importante você não ficar focado em, ah, e qual exercício pega essa parte, qual exercício pega essa? Você tem que aprender a técnica do movimento. Então, eu quero te explicar agora as técnicas que envolvem o trabalho de peitoral e ombro. Primeira coisa que eu quero te falar, imagina só o corpo, tá? Eu quero que você esqueça o terno, esqueça a barra, esqueça a máquina, esqueça a polia. Imagina só o meu corpo, tá legal? Imagina só o meu corpo. O que você vai ter que entender? Que o peitoral, ó, pode vir a câmera bem perto do peitoral. O peitoral, ele trabalha nessa fase de alongamento e contração. Tá vendo como é que contrai, ó? Tá bem mais contraído, ó. Aqui, ó, quando eu afasto o braço do peitoral, aqui eu tô estirando, eu tô alongando e aqui eu contraio. Ou seja, o peitoral trabalha com esse movimento e ponto final. Não importa o movimento que você faça. Pode ser o crucifixo, Caio? Pode. Pode ser o supino? Pode. Pode ser com halter? Pode. Pode ser com elástico? Pode ser uma flexão de braço? Pode. Desde que tenha força pra você trazer o seu cotovelo pra dentro. Cotovelo pra dentro. E aí pode ser todas essas variações. Supino, desenvolvimento que vai trabalhar. A inclinação não vai mudar muito desde que tenha essa técnica. Entende isso? O seu peitoral vai trabalhar como um todo. Agora, ombros. Como é que eu trabalho ombros? Desde que o meu braço, ó, ao invés de vir pra frente igual o peitoral, o braço tem que sair daqui e vir pra cima. Então, o ombro vai trabalhar com elevações. Ó, elevação lateral, elevação frontal. Tudo isso vai trabalhar ombro, vai trabalhar deltóides. E, obviamente, os desenvolvimentos, né? Então, o desenvolvimento também vai trabalhar ombro, porque sai o meu braço daqui e vai pro alto. E entenda que são trabalhos, tanto o supino quanto o desenvolvimento, são trabalhos integrados. Eles não trabalham só peitoral ou só ombro. É um trabalho integrado que várias musculaturas vão participar do movimento. Dentre elas, uma que participa bastante é o tríceps, nos dois. Então, o tríceps, ele é trabalhado como? Toda vez que você faz força pra estender, toda vez que você faz força pra esticar o braço, faz força pra empurrar. Então, toda vez que você estica, estende o cotovelo, o tríceps é trabalhado. Então, ele vai trabalhar. Se você faz um supino, o tríceps vai trabalhar. Se você faz um crucifixo, o tríceps não trabalha. Então, olha só. Crucifixo peitoral trabalha, por quê? Porque tem esse fechamento dos braços. O tríceps trabalha? Não, porque não tem essa alavanca. Agora, quando eu faço o supino, tem essa alavanca. Então, aí o tríceps trabalha. Agora, vamos pro ombro. No ombro, no desenvolvimento, o tríceps trabalha junto com o ombro? Trabalha, porque tem essa alavanca aqui que eu estendo. Agora, na elevação lateral e na elevação frontal, o tríceps trabalha? Não, não trabalha. Por quê? Porque meu braço tá congelado aqui, ó. Não tem essa alavanca de empurrar. Entende? Então, depende muito do tipo de movimento. Alguns são mais integrados, outros são mais isolados. Então, ao invés de você ficar pensando sempre assim, ai, eu tenho que fazer o supino reto, o supino inclinado, o supino declinado, ou o inclinado é melhor pra trabalhar aqui, ou o declinado? Ou é melhor fazer o desenvolvimento aqui, ali? Você tem que entender a técnica, porque quando você entende a técnica, você consegue agir naquela musculatura-alvo e você não precisa fazer todos os exercícios possíveis em todos os treinos. Porque seu treino vai ficar muito prolongado, muito chato, vai sempre ser a mesma coisa. O ideal é você fazer variações de exercícios, mas principalmente sempre com o mesmo conceito técnico. E é isso que eu explico detalhadamente, é isso que eu faço, essas variações e as técnicas dentro do meu programa, pra que os meus alunos possam ter resultados naturais. Então, eu espero ter te ajudado, contribuído, feito você entender um pouco mais sobre o trabalho de peitoral e ombro nesse vídeo. Se você gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, curte, compartilha, comenta aqui o que foi novidade pra você que eu vou adorar saber, tá bom? Abraço e até o próximo! Abraço e até o próximo!